Olá a todos que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida correram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Quanto às equipas, vamos lá ver como se comportam ao longo da partida. Primeiro, quero frisar o quão fantástico está este ambiente. A festa genuína que os adeptos de ambas as equipas já fazem nas bancadas. Recordamos que o futebol é um desporto de multidões. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. O árbitro ordena o início do jogo. O árbitro pica para a falta. Pode estar em cesarilhos aqui. O árbitro fala com ele, mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Reservador vai tentar dali. Esteve perto de acontecer o golo. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o arremate não foi perfeito. O arremate não foi perfeito. Tinha tudo para ser going . Internação apresenta no começo. Só falta. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Tentou fazer tudo sozinho, mas acabou por ser desarmado. E perdeu-se um lance que podia ser perigoso. E tenta jogar comprido. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Passe longo lá para a frente. E vai-se embora o perigo. Foi lá recuperar o que é dele. Procura alguém mais adiante. Remate. É incrível que o Nuno joga no limite do fora do jogo para passar a defesa. É incrível que o Nuno joga no limite do jogo. Mais um pouco queira. Só que o Nuno joga bem. Não é incrível que o Nuno joga. Colocam-se a vantagem no primeiro quarto de hora. Colocam-se a vantagem no primeiro quarto de hora. Colocam-se a vantagem no primeiro quarto de hora. Colocam-se a vantagem no segundo quarto de hora. Colocam-se a vantagem no primeiro quarto de hora. Estamos aqui há alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. A equipa está a pensar muito com a bola junto à área adversária. Procura soluções para entrar e criar perigo. E a bola vai para diante. E sai um passo longo lá para a frente. Tenta isolar o colega. Fez magia com a bola. Tem espaço para cruzar. Esticou bem a perna e ganhou a bola. Passa muito perigoso. Recebeu a bola. Aparece um míssil a fugir aos defesas. Procura alguém mais adiante. Foi mais forte aqui o adversário. Foi um bom trabalho e defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a beleza e depois não o deixou virar para arrematar. Joga para a área. A bola levava demasiado a velocidade. Recebe a bola e pode criar perigo. Cruzou outra. Vai tentar o tiro. Isto foi um disparate. Pode não ter sido a melhor opção, mas não é isso que tem linhas de passe. E penso que foi isso que ele veio dematar de tão longe. Passe longo lá para a frente. E a bola vai para diante. Travou o ataque na sua zona defensiva. E tenta jogar com o período. Sou ao Pito que marca o final do primeiro tempo. E terminam assim 45 minutos de futebol. Muito disputado. O marcadores estão 1 a 0. Esperam-se em seis fortes na segunda parte. A equipa está bem no jogo. Faz boas expectações. Boas diagonais. Bons passes. Mas tem que manter as termas na forma de chegar na segunda parte. E ainda faltam 45 minutos. Leva um gol de vantagem para o intervalo. Mas com o faro para o gol que as equipas estão hoje. Isto não vai ficar assim muito tempo. E o jogo já foi retomado para os segundos. E os 45 minutos. 1 a 0 é um resultado muito perigoso. Em qualquer momento pode acontecer um lance de gênio. Um erro da defesa. E volta tudo a estaca zero. E a bola vai para diante. Tenta abrir uma brecha na defesa. Podia ter criado muito perigo nesta tribo. Estavam atentos as defesas. Não tinha mais espaço para continuar aquela jogada. E sai um passo longo lá para a frente. E rechaça aquela bola. E é a primeira vez que tentam colocar uma bola longa nas costas da defesa. Seria importante usar este lance para variar mais o jogo. Tem-se jocado muito nas faixas. O Santos cobrou a bola. Passe longo lá para a frente. Passe longo lá para a frente. A bola vai para o outro lado. E tenta jogar com o período. Procura alguém mais adiante. Um lance pragmático. Claramente ante-jogo. Mas era a única hipótese de travar o lance. Acho que o hábito só quer chamar a atenção. Atira direto à beliza. Atira direto à beliza. Quase um passo curto. Um drible inteligente. Lance travado em falta. Podia facilmente ter visto o cartão. Mas o árbitro contemporizou. E o prigo vai para longe. Bola no espaço. Olha o tiro. Não encontrou a beliza. Conseguiu adivinar onde a bola caiu. Mas depois também na altura do remate. E vão fazer mais outra substituição. E vão fazer mais outra substituição. Passa longo lá para a frente. Passa longo lá para a frente. E o defesa vai tratar do assunto. Passa muito perigoso. Recebe em boa posição junto ao lateral. Cruzou para o posto mais distante. E o perigo vai para longe. E o perigo vai para longe. Vão tentar construir mais atrás. Será que a bola vai chegar até ele? E rechaça aquela bola. Tentam armar o jogo a partir de trás. E a bola vai para adiante. E tenta jogar comprido. Está a levar a bola para a zona de perigo. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora arrasta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Opta por atrasar ao guarda-lheiras. O jogo está mesmo a acabar. Mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao gol. E sai um passo longo lá para a frente. Tenta meter lá na frente. Tenta isolar o colega. Passa a jogar. Pode ser empregado. Tenta um remate. Agora o ponto das redes. Que golaço. Ampliu a vantagem para dois golos. Parecia um verdadeiro tanque de guerra. Aguentou a carga e disparou para o fundo da baliza. Foi muito pressante em todas as tranças. Mesmo na conclusão. Aguentou a pressão sem nunca perder o sentido de baliza. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. É uma alteração claramente para dedicar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. Agora está tudo decidido. Muita raça deste lance. Grande demonstração da posse de bola. A bola chega até ele. Está todo acabado. O Arthur pita para o final do jogo. Fizeram hoje uma exibição muito entusiasmante. E o treinador ficará mais do que satisfeito com esta justíssima vitória. Como é que viste deste jogo? O Brady ditado, ele pita para o final do jogo.